A Secretaria de Trânsito e Transportes de Uberlândia informou que algumas ruas serão interditadas na cidade. A Ellen Vilela vai passar as informações pra gente. Ellen, dá mais detalhes sobre essa interdição e em quais pontos vai acontecer? Marina, as interdições acontecem hoje e amanhã em algumas ruas e avenidas de Uberlândia, viu? Segundo a CETRAN, para a realização de eventos e também para a realização de serviços, né? No bairro Minas Gerais, na Rua das Sementes e também da Rússios, lá no Setor Norte, essas duas ruas vão ficar interditadas totalmente, viu? Nas avenidas João Pinheiro, área central de Uberlândia, Teófilo Alves, Vigilato Pereiro, área sul da cidade, a interdição será parcial. Fico alerta aos motoristas, viu? Amanhã a CETRAN vai fechar parcialmente as seguintes avenidas. Anselmo Alves dos Santos, aqui na área leste da cidade, José Roberto Migliorini, também na área leste, na área do bairro Tibere e também na João Pinheiro. Hoje a ação será do meio-dia até as 10 da noite. Amanhã, de 5 da manhã até as 6 horas da tarde. Marina? Obrigada, Ellen. Balanço Geral também é serviço. E aí